Jura Acordei E com a tua ausência de falar Por pouco não me deixei Cair e sei Que não há amor Que calo que sem amor Sentiai Nunca imaginei Ruir na mesma sala Onde o amor semeei Mas eu achei Que falhei Eu sei que falhei Mas onde estavas tu? Onde estavas tu Quando eu mais precisei Quando eu precisei Faltavas tu Faltavas tu Para ficar bem Onde estavas tu Quando me afundei Onde estavas tu Onde estavas tu Quando eu por ti gritei Sim amor Sei que te falhei E quando me perdi A vida voou A vida voou E eu fiquei A vida voa Hum Por ti Sim Sim amor A vida voou A vida voou A vida voou A vida voou E eu fiquei A vida voa Hum Hum A vida voa A vida voa A vida voa A vida voa 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 A vida voa 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 A vida voa